Nicole, um homem foi vítima de tentativa de homicídio aqui em Valparaíso de Goiás. Quando chegou na unidade de saúde, os policiais descobriram que se tratava de um foragido da justiça. A Polícia Militar do Estado de Goiás foi informada de que disparos de arma de fogo na etapa B em Valparaíso de Goiás. Ali os militares chegaram, encontraram o veículo, mas no primeiro momento eles não encontraram ninguém. Foi quando uma testemunha relatou para a polícia que vários indivíduos haviam corrido, estavam em uma rua de trás. Os policiais chegaram e ali eles depararam com a vítima, um homem de 27 anos de idade. E ali ele disse para a polícia que se chamava Danilo Costa Bós, informação falsa. Nicole, de acordo com as informações, o crime teria acontecido. Durante a madrugada, a vítima estava em uma festa no Polo JK. Essa vítima saiu desse estabelecimento e decidiu ir embora. Na versão dessa vítima, durante o seu trajeto, um veículo acabou encostando do lado e efetou vários disparos de arma de fogo. Os militares, vendo que ele estava perdendo muito sangue, os socorreram, encaminharam para atendimento médico. Ao dar a entrada na unidade de saúde, ele continuou insistindo com o nome falso, que se chamava Danilo Costa Bós. Quando, na troca de informações entre a polícia militar do estado de Goiás e a polícia civil do Distrito Federal, eles constataram que, na verdade, ele se chama Antônio de Souza Neto, 27 anos de idade, foragido da justiça com várias passagens pela polícia. Ali mesmo, ele acabou recebendo voz de prisão e continuou sob os cuidados da equipe médica de plantão sobre a custódia policial. Def alerta, se a verdade grita, que lado você fica?